Música Esta é uma imagem que fará parte da história do hipismo português pelo que representa e pela força das emoções que se conjugaram neste momento. É sem dúvida a imagem-chave do Grande Prémio que encerrou o 94º CIO de Lisboa. O Grande Prémio constituiu o ponto culminante do concurso de saltos internacional oficial de Lisboa. Um concurso ímpar no panorama equestre já que trouxe ao coração de Lisboa, ao hipódromo do Campo Grande, mais de uma dezena de nações e alguns dos nomes mais sonantes da atualidade hípica mundial. Nesta 94ª edição assistiu-se a uma enorme adesão de conjuntos no Grande Prémio. 47 cavaleiros fizeram questão de saltar nesta prova de alto nível qualificativa para os Jogos Equestres Mundiais deste verão e para o Campeonato da Europa de 2015. A expectativa era grande nas bancadas da sociedade hípica. Sete conjuntos portugueses apresentaram-se na primeira mão, entre eles Luís Sabino Gonçalves, que antecipava um excelente Grande Prémio, graças ao gênio criativo do chefe de pista, Bernardo Costa Cabral, responsável por todos os percursos deste CIO. Eu sou, como já disse várias vezes, fã do Bernardo Costa Cabral, porque eu acho que ele faz os percursos muito agradáveis de montar, tanto para os cavalos como para os cavaleiros. E ele faz de uma maneira mais para apanhar o cavaleiro em falta do que propriamente do cavalo. Eu acho isso muito inteligente a parte dele e são percursos que têm música. Nós para dançar não vamos contra o nosso par, dançamos com o nosso par. E os percursos dele também têm música e são muito agradáveis de montar. Eu acho que o percursos estava muito bem posto, mas estava-se principalmente com muito prazeroso de fazer. Reviver a música que há dois anos lhe deu a vitória neste Grande Prémio, depois de Portugal ter estado 33 anos sem conquistar esta prova, era o grande objetivo de Sabino e da sua montada Império Egípcio Milton. Logo na primeira mão, com um percurso sem faltas, ficou evidente a excelente condição de império, agora com 14 anos. O início de época foi muito bem preparado em Vila Moura e os frutos começaram já a aparecer, com o décimo lugar no Global Champion Tour de Madrid. Bastante mais jovem e com um currículo ainda em plena construção, Mário Wilson Fernandes vivia, por esta altura, as emoções provocadas pelo segundo lugar que Portugal conquistou na Taça das Nações aqui em Lisboa. Uma prova em que a sua estreia não poderia ter corrido melhor e por isso restava-lhe desejar uma exibição pelo menos igual neste Grande Prémio. Vai ser uma prova completamente diferente da Taça das Nações, um bocadinho, se calhar, com maiores dimensões. Espero que o Zorito esteja bem disposto hoje e que me ajude a superar as provas. Os portugueses neste Grande Prémio vão ter assim um lugar no pódio? Eu não acho, eu tenho a certeza. Será que é confiança? Claro, mas é assim que temos e eu julgo que temos de estabelecer objetivos. Claro que não podem ser objetivos irreais, têm de estabelecer objetivos e realmente, claramente, o nosso objetivo neste Grande Prémio, primeiro que tudo, é termos cavaleiros na segunda mão. Vamos passo a passo. E depois de termos cavaleiros na segunda mão, eu julgo que só irão 12 à segunda mão, mas depois passo a passo, vamos ver, mas na segunda mão vamos ter com certeza. Ainda antes do Grande Prémio, a Sociedade Hípica Portuguesa organizou uma homenagem ao cavalo de Luís Sabino, Inxalá, que agora com 18 anos se vai retirar da competição. Filho de Bolero de Bressi, Inxalá fez uma carreira impressionante pelas mãos de Luís Sabino. Participaram em centenas de provas internacionais e ficaram conhecidos como um dos conjuntos mais competitivos a nível europeu. A primeira mão do Grande Prémio revelou-se difícil para os conjuntos nacionais, inclusive para um dos conjuntos míticos do hipismo português. Marina Frutuoso de Melo e Colter Zé alinharam na primeira mão, mas não foi preciso muito tempo para que o público se apercebesse que este não era um dia feliz para esta dupla. Com dois obstáculos derrubados, Marina optou por retirar-se da prova. A própria cavaleira confessou que faz atualmente uma cuidada gestão de Colter Zé, que tem nesta altura 17 anos. O objetivo é que esta sua famosa montada esteja na melhor forma física para participar nos Jogos Equestres Mundiais, que se irão realizar no final de agosto e princípio de setembro. Apesar de já participarem há algum tempo no circuito sénior, nomeadamente em grandes prémios internacionais de uma e duas estrelas, Ivo Carvalho e Corab não estiveram bem nesta prova disputada a 1,60 m. Este conjunto tem uma enorme cumplicidade, foram por três vezes campeões de Portugal de jovens cavaleiros e sonham agora com voos mais altos no escalão sénior. Mas os 29 pontos de penalização, logo na primeira mão, revelam ainda uma grande inexperiência em provas tão exigentes. Outros conjuntos portugueses que ficaram pelo caminho foram Alexandre Mascarenhas de Lemos e Wanna Have, João Chuva e Virginia Dream e ainda Mário Wilson Fernandes e Zurrito de Belmonte, todos com oito pontos de penalização. No entanto, é de destacar que a prestação de Zurrito de Belmonte ao longo do CECIO, nomeadamente na Taça das Nações, permitiu-lhe no final conquistar o título de melhor cavalo português do concurso. Qualificaram-se para a segunda mão 12 conjuntos, 4 com 4 pontos de penalização, os restantes 8 com percursos limpos. Assim, permanecia tudo em aberto, aumentando ainda mais a pressão dos cavaleiros para a exibição final. A entrada no desempate fez-se, como habitualmente, pela ordem inversa à classificação. Dos quatro conjuntos brasileiros presentes neste grande prémio, apenas dois passaram à segunda mão. Pedro Vénice foi o primeiro a entrar em pista, trazendo Rissoua Margot com 9 anos. Vénice é uma das grandes figuras do desporto equestre brasileiro, participou nos Jogos Olímpicos de 2008 e ficou em quarto lugar por equipas no Campeonato do Mundo de 2010. Na primeira mão, penalizou quatro pontos e na volta final, não conseguiu melhorar a classificação, voltando a cometer uma falta e arredando qualquer hipótese de sair vitorioso. Pedro Vénice terminou o grande prémio na décima posição. O seu compatriota, Bernardo Alves, também trazia quatro pontos da primeira mão, mas no segundo percurso, conseguiu corrigir os erros e realizar uma prova sem qualquer falha. Com quatro presenças em Jogos Pan-Americanos e duas participações em Jogos Olímpicos, Bernardo Alves possui já um currículo invejável. Aqui em Lisboa, contou com o apoio do seu treinador, o prestigiado Nelson Pessoa, lenda viva do hipismo brasileiro. Juntamente com Luís Sabino Gonçalves, Norbertel e T. Quinta foram os únicos sobreviventes dos conjuntos nacionais nesta segunda mão. Ainda há poucas semanas, este conjunto brilhou nesta mesma pista no concurso nacional A da Sociedade Ípica. Norbertel venceu o grande prémio à altura em que apelidou T. Quinta de supercavalo. Esta égua Olstein, agora com 11 anos, é treinada desde os dois por Norbertel. Embora ainda inexperiente, começa a dar nas vistas em provas de alto nível. Na primeira mão, cometeu uma falta e na segunda, voltou a dar um toque, totalizando 8 pontos neste grande prémio. Mesmo assim, Norbertel pode-se orgulhar de ter sido o melhor atleta português do que seu. Eu acho que o concurso corromo bem. Toda a época tem vindo a ser preparado com o trono dos membros e cabeça. A Federação, pela primeira vez, voltou a ter uma data de uma série de concursos e há um green tour com vários concursos de preparação. E chegaram a uma altura destas, a gente só com uma boa preparação anterior é que consegue chegar cá. A equipa francesa, que tinha vencido dois dias antes a Taça das Nações deste que se viu, participou em força no grande prémio, acalentando forte esperança de levar mais esta taça para casa. Marie de Mont trazia quatro pontos da primeira mão e a inspiração provocada pela vitória do seu país, para a qual também contribuiu. Mas Riune Deuscadi não esteve bem no desempate, apesar de ter assinado o segundo percurso mais rápido da segunda mão. Derrubou dois obstáculos, o que remeteu o conjunto para a 12ª posição da classificação final. Apesar das boas prestações no que se viu de Lisboa, Marie de Mont não irá guardar boas memórias desta prova. No regresso à França, o caminhão da cavaleira sofreu um acidente e Riune Deuscadi e mais três cavalos acabaram por morrer. Marie de Mont saiu ilesa. Os oito conjuntos que ainda faltavam exibir-se traziam verdadeiras aspirações ao primeiro lugar do pódio, depois de todos terem realizado a primeira mão sem faltas. Daniel Rios e 4Passion tinham sido o melhor conjunto italiano na Taça das Nações, onde arrancaram dois percursos limpos. 2014 parece estar a ser um ano bom para Daniel, que ainda no mês passado venceu uma prova no que se viu de três estrelas de Selge na Eslovénia. Aqui Daniel queria repetir a proeza, mas 4Passion não conseguiu evitar um toque deitando por terra as ambições da cavaleira. dos Estados Unidos, Catherine Passmore surpreendeu-o com as suas exibições neste CCO de Lisboa. Catherine tem apenas 21 anos, mas no ano passado já arrecadou uma vitória com este cavalo Bonanza na Taça das Nações de Bratislava. De destacar também no seu currículo o segundo lugar conquistado em 2010 no Campeonato Continental em Lexington. Em Lisboa, Catherine e Bonanza tiveram o segundo melhor resultado da equipa norte-americana na Taça das Nações, mas a verdade é que se esperava mais desta formação que se ficou pelo sexto lugar. Foi por isso surpreendente o duplo percurso sem faltas de Catherine no Grande Prémio, perfilando-se como líder provisória da prova. da prova. Bastante apagados neste Grande Prémio estiveram os Cavaleiros Britânicos que, também na Taça das Nações, ficaram-se por um modesto sétimo lugar. Emma O'Dwyer foi a única que se conseguiu classificar para a segunda mão trazendo HHS Nectarina B, um cavalo criado pelo cavaleiro português Miguel Maria Bravo e pela sua mulher, a Amazona irlandesa Marion Hughes. HHS Nectarina realizou algumas provas com Marion, mas agora, com nove anos, está nas mãos de Emma O'Dwyer. Emma participou em 2013 nos Campeonatos da Europa de Jovens Cavaleiros, onde obteve uma medalha de prata por equipas. No Grande Prémio do CECIL de Lisboa, o conjunto fez uma primeira mão exemplar, mas penalizou quatro pontos na segunda mão. A cavaleira inglesa ficou-se pelo sexto posto da geral. Aplausos Luís Sabino foi o segundo participante português nesta segunda mão. A expectativa era grande porque Sabino e Império Gypsy o Milton representavam a última hipótese de Portugal ter um lugar no pódio. Os zero pontos da primeira mão davam todo o alento a Sabino, que decidiu simplesmente arriscar tudo. Eu falei com o selecionador e chefe de equipe Francisco Loura e disse-lhe já me conheces, eu não sou de lutar para uma posição conservadora ou ganho ou parto tudo ou ganho. E então eu parti mesmo convencido e concentrado e concentrei-me, eu tentei-me abstrair dos resultados dos outros para me concentrar bem no meu cavale em mim porque nós somos duas peças, somos um conjunto e temos que estar muito bem sincronizados um com o outro para que as coisas saiam bem. Então eu fui tentar ir naquela música bonita que é o barulho do galope e tentar arriscando mas ele estava comigo e eu estive com ele e as coisas saíram bem. Sabe que isto podemos fazer tudo bem mas é preciso também estar lá a estrelinha e a estrelinha estava lá hoje. Tudo se conjugou para que o conjunto realizasse uma extraordinária prestação sem falhas irrepreensível império egípcio Milton voltou a mostrar a sua excelente forma voando ao longo do percurso com zero pontos e no tempo de 45 segundos e 37 centésimos o conjunto português passou a liderar a prova. Faltavam ainda quatro conjuntos entrar na pista e a expectativa era grande teriam que ser mais rápidos que Sabino e não cometer qualquer deslize. o espanhol Carlos Jiménez Calvo que no ano passado participou nos campeonatos da Europa de jovens cavaleiros não se revelou à altura do desafio para além dos quatro pontos de penalização realizou um percurso demasiado lento acrescentando quase 10 centésimos de segundo ao tempo de Sabino A cavaleira seguinte foi Jessica Springsteen filha do cantor Bruce Springsteen a Amazona norte-americana chegou a este que seio de Lisboa numa maré de sorte venceu a primeira prova do concurso e no segundo dia voltou a ser a melhor na prova de 1 metro e 40 com 22 anos Jessica participa regularmente no Global Champions Tour e integra com frequência a equipa que representa os Estados Unidos em inúmeras taças das nações com 0 pontos na primeira mão Jessica estava disposta a abater o tempo de Sabino e realmente conseguiu realizar o tempo mais rápido da segunda mão mas as faltas apareceram dois obstáculos derrubados oito pontos fatais que deixaram a cavaleira americana na oitava posição a vasta experiência de Cédric Angot duas vezes campeão de França poderia ser uma ameaça à liderança de Sabino na Taça das Nações o cavaleiro teve uma excelente prestação além de que Rubi de Poely é atualmente o seu cavalo de topo fatores que conjugados faziam deste conjunto um forte candidato ao título mas depois do percurso limpo da primeira mão o desempate revelou-se especialmente difícil Cédric e Rubi cometeram duas faltas sendo relegados para o 11º lugar da classificação Finalmente Natal Schiaudani o último cavaleiro em pista neste grande prémio e o derradeiro candidato com hipóteses de roubar a liderança ao cavaleiro nacional Apesar dos bons resultados em campeonatos da Europa e jogos mediterrâneos Natal não conseguiu grandes prestações ao longo do Cicil A sua prestação de topo foi mesmo no grande prémio com o percurso limpo na primeira mão mas Natal já não foi tão feliz na segunda volta Apesar do ritmo bastante veloz que iria permitir bater Luís Sabino a falta apareceu e Natal teve que se contentar com o terceiro lugar do pódio Assim um muito público presente no hipódromo do Campo Grande voltou a assistir a um feito histórico dois anos depois do próprio Sabino e Império Egípcio Milton terem quebrado o feitiço e há 33 anos Portugal não vencer esta prova Para a organização esta edição do Cicil de Lisboa fica para a história só por boas razões Mais uma vez nós estamos bastante satisfeitos acho que em termos de organização a nossa preocupação era prepararmos tudo em termos técnicos e sociais para podermos ter mais uma vez um bom evento desportivo em primeiro lugar e depois continua a ser a referência para a cidade de Lisboa Há muito que Portugal não brilhava tanto no mais mítico dos concursos que se realizam em solo português que se tornou o que a cidade de Lisboa